Música Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo Que que é isso, em Recife? O que é que é isso? Fala galera, meu... Música Meu nome é Caio Oliveira Pô, foi isso aqui, um pinto Cala a boca, cala a boca Fala galera, meu nome é Caio Oliveira Ele tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Roda a vinheta, papai Música Chafurdaria E aí galera, tudo bem com vocês? Sim, eu sei o que é Pesta Barba, eu sei Só que eu resolvi deixar assim, e aí? Eu pareço mais... Másculo Cara de másculo É, eu não sei fazer cara de másculo Mas o que importa é que eu seja Que eu sou, eu sou bem másculo Eu acordo todo dia e falo, porra Eu sou muito másculo Por falar em acordar, hoje o vídeo é sobre acordar Sobre dormir, na verdade O vídeo é sobre o quê? Como você viu no título, hoje eu vou falar sobre coisas do sono Coisas que eu não entendo sobre o sono Eu tenho um sono bugado Eu tenho um sono meio meu capirotizado, satânico Sério mesmo, eu tenho umas coisas no sono que eu não entendo Por exemplo, quando você tá dormindo E você acorda no meio da noite com o braço durmente Meu amigo, que desespero que bate na alma No fundo do interior, de dentro Olha o desespero que dá na pessoa Quando você acorda no meio da noite E simplesmente vai olhar a hora no seu celular E ver que seu braço tá dormente Aliás, você não vê Você acaba sentindo na pele Particularmente na cara Você acaba sentindo que seu braço tá dormente É tipo assim Isso me faz lembrar um momento de um dia que eu acordei Do nada, na noite, como sempre Você acorda do nada, não sei por quê E eu senti... Na verdade, eu não senti o meu braço Meu Deus do céu Que desespero que é uma situação dessa A primeira coisa que você pensa É que você perdeu o seu braço E você cutuca E você, meu Deus E não sente E bate, não sente, não sente E levanta, o bicho cai Tá morto Que puta que pariu Parece piroca de velho Meu Deus do céu Que desespero Eu tive vontade de gritar Mãe Mãe Eu fico... Ele ficou emocionado Quando eu falo dessa situação Porque foi realmente um dia de desespero Porque... Calma, calma Calma, calma Calma, help Paraí que eu vou para cá Calma... Calma,etera... Ah! Não! Ah! Não! Meu braço tá dormindo! Ai eu fico imaginando como se a pessoa tivesse dando depoimento desse acontecido dela, que ela ficou com o braço dormindo. Mais ou menos aqueles depoimentos de vídeos incríveis, que tem um dublador sempre com uma voz bem característica, tipo assim ó. Uma vez eu estava dormindo no meio da noite quando eu senti, oh meu Deus, senti algo estranho no meu membro inferior direito. Na verdade era o superior, é que eu estou um pouco nervosa. Quando eu fui pegar no celular pra ver a hora, oh meu Deus, meu braço tava dormente, eu não sentia meu braço. E eu liguei logo pro meu marido, liguei pro Johnny. Johnny, meu braço tá com alguma coisa estranha, eu na verdade nem tô sentindo meu braço. Ele falou, Kate, fica tranquila, eu acho que você tem que impressionar bastante o local do ferimento e... Não Duane, você não entendeu. Na verdade eu nem sabia se o nome dele era Duane, é porque eu tava nervosa. Você não entendeu cara, eu tô falando que meu braço tá dormente, não foi um ferimento. Ah, Kate, na verdade eu não sei lidar com essa situação, porque uma vez também eu acordei com o braço dormente e falei, oh meu Deus, eu estou com o braço dormente? Então Duane, você não vai poder me ajudar, né? Que foda! Eu lembro como se fosse hoje que eu tava dormindo, acordei, vi a hora no celular e meu braço tava dormente. E aconteceu isso. Como se já não bastasse, eu queria ter a certeza de que meu braço tava realmente dormente. O que foi que eu fiz? Fiz a mesma coisa, mas sem o celular. E uma coisa que me deixa intrigado, por quê? Porque quando você acorda, você parece um idiota, você não sabe o que tá acontecendo ao redor de você, você tava dormindo. Aí, o que que acontece? Você quer ter a certeza realmente que o braço tá dormente, o que que você faz? Você testa de novo, meu Deus do céu. Na verdade eu não fiz isso não, eu tô fazendo isso aqui só pro vídeo ficar um pouco mais interessante. Pra mim não é defeito, é o meu jeito de amar. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. Se você for embora, vou camisa de descaro. Olha só pra mim! Outra coisa que eu acho muito engraçada do som é quando você acorda totalmente atordoado, você não sabe nem onde você tá. Caio! Caio, o Wesley Safadão tá ligando, ele vai sair da banda e pedir pra tu ficar no canto dele. Caio! O que é isso, doido? O que foi isso, doido? O Wesley, Caio! Que as vezes dá medo de acordar essa pessoa, porque você não sabe qual vai ser a reação dela. Imagina que tu vai acordar uma pessoa que acorda todo hora e faz isso. Caio! Pelo, o Insta quer falar com o tipo, sobre a evento de Sobral, dia 20. Caio? Caio! Doido! Não foi eu, mãe! Mãe! Quieto! Tua orelha é muito suja. Mais ou menos. Continua aqui. Tava filmando. Tava, olha. Beleza, obrigado. Tudo que falo! Beleza. Pô, eu sou editor, eu boto se eu quiser, né? Pronto. Eu quero botar. Inclusive, se você viu essa parte é porque eu botei. Outra coisa engraçada do sonho é que... É até engraçado. Outra coisa engraçada do sonho é que quando você tá dormindo, do nada você dá um grito. dia 17 Killaguri intro Jafudaria Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou já sabe o que fazer, aperta ali embaixo em GOScleI porque isso ajuda demais, A Jafudaria. Se você quiser comprar camisa Jafudaria, só clicar aqui, você vai direto pro nosso site. Quer acompanhar a gente nas redes sociais? Não fique por dentro de todas as novidades. Segue meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter tudo e você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Não deixa de assistir nosso último vídeo, esse aqui, ó Clica aí e assiste Se é a primeira vez que você assiste um vídeo da Chafudaria Gostou e quer continuar assistindo Caio, gostei, cara, continuar assistindo Clica aqui e se inscreve porque é quase toda segunda, toda quinta e quase todo sábado Geralmente às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no Chafudaria Então assina aí e se inscreve que você vai gostar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima, hein Valeu Dá não, cara, dá só Não, mano Não paro de banho, não, você vai todo Mas tenta, mano Caio Cara, se tu me cutucar eu não vou aguentar não, vai Mas cutuca mesmo, vai, a gente tem que se concentrar, vai Caiu De novo, não cutuca não, fala assim, ó E aí, cara, tá ligado? Não vai, não, eu espero o peito retardado Que alegre de ver uma pessoa dormindo Vai logo, mano, tô aqui que nem uma besta dormindo Vai logo, viado, se segura Vai, 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 vai Calma, calma Não, vai sair daqui não, vai sair daqui não Vai, 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 sério, sério Eu também, também É só a ponta, assim Caiu Caiu Caiu, caiu O Insta aí, caiu Ele quer falar Caiu Caiu Caiu, o Insta aí, querem falar Que... Tu riu, mano Ei Caiu Ei, caiu Tá rindo, Salmo É ele, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Vai rir também, mano Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou É ver o dia 20, Sabral Ué Então, vai, dá pra fazer só o áudio Aí, tu bota o tracelo Que tu tá dormindo, mano Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou Caiu Calma Caiu Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou É ver Deixa eu ver Caiu Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou O evento de Sobral Macho Ai, meu Deus Cadê esse vagão? Bora, Saulo Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou Caiu O Insta aí, querem falar Que tira que sobrou Que tira, macho Sobrou o evento de Sobral Dia 20 Agora foi tu, cara Porra É